Recordações do Escrivão Isaías Caminha, nós estamos no capítulo 4, este é o quarto vídeo. Semivazios, os bondes passavam ao xouto das bestas. Xouto é um tipo de passo de cavalgadura. Perceba o seguinte, trote, xouto, e aí vão ter vários outros termos que os antigos conheciam e nós não conhecemos. Por quê? Porque a gente não anda de cavalo. A não ser, é claro, que você seja uma daquelas pessoas que são a exceção. Mas aquilo ali era coisa corrente, mais ou menos como hoje a gente fala em embreagem, freio, marcha, farol, dar seta, ligar o alerta, todo esse tipo de coisa que está no geral, nossa cultura em geral, qualquer um sabe por mais que não dirige. E naquele tempo, com os cavalos. Então é uma cavalgadura, é um passo de cavalgadura. Geralmente esse passo é pequeno, como se fosse puladinho assim, e incômodo para quem está montando. Semivazios, os bondes passavam ao xouto das bestas. Pelas calçadas, um vai e vem de gente animava a praça. À direita, a grande e a caçapada fachada, a caçapada pode ser junto ao chão, mais ou menos agachado, mas aqui nós estamos falando de baixo, é claro, a impressão é a mesma. À direita, a grande e a caçapada fachada do quartel-general, começava a recolher-se na sombra. Mulheres maltrapilhas aos grupos, negras, mulatas, brancas, bamboleando as ancas, eram seguidas por soldados gingando. As calças pareciam mais vermelhas e as mulheres mais sujas. Um coche de enterro arrancava respeitosamente os chapéus aos transeuntes. Um caminhão, pejado de fardos, por instantes interceptava a marcha dos bondes, ao desviar-se de uma andorinha que vomitava móveis, mal suspensos por cordas à sua traseira. Passava tudo isso sob os meus olhos tristes e desalentados. O coronel tinha seguido e eu deixava-me a ver e a meditar na solução do meu problema de vida. O meu olhar ia de baixo para o alto, onde flocos de nuvens alvadias, ou seja, esbranqueçadas, alvo, né? Alvo é branco, onde nuvens alvadias, esgarçadas, esgarçadas é desfeitas em fragmentos. O meu olhar ia de baixo para o alto, onde flocos de nuvens alvadias, esgarçadas, flutuavam e se tingiam de ouro, de púrpura, de laranja, em rápidas mutações de teatro. Vinha à noite, aos poucos, e eu continuava a pensar, acariciando o cisma, cismas excitando recordações, rememorando a minha infância, as fisionomias que ela viu e os fatos que presenciou. Meu pai, o seu corpo anguloso, seco, a sua dor contida, que se escapava no seu olhar e na sua fisionomia transtornada. Via-o às tardes, nos dias de bom humor, mudá-la de chofre, fazer-se risinho vir para mim, sentar-se à mesa e, à luz do lampião de quirosene, explicar-me pitorescamente as lições do dia seguinte. Ou então, da cadeira de balanço, contar-me as maravilhosas coisas do movimento da terra, dos antípodas, antípoda, por exemplo, Brasil é antípoda do Japão, né? Está do outro lado. Da gravitação universal e, enleado, ou seja, confuso, né? E, enleado, a minha pergunta, se Deus podia parar a terra, responder com hesitação, pode sim. Às oito horas, depois dessas efusões, dessas raras manifestações de sua paternidade, minha mãe punha na mesa da sala de jantar o chá que ele tomava, em geral, sozinho no quarto. Pode tirar o chá, seu padre? Pode, minha filha. Era assim que se falava. Encontrei sempre esse tratamento distante entre eles. Parece meio estranho, né? Seu padre? Minha filha? Encontrei sempre esse tratamento distante entre eles. Pareceu-me que o seu encontro fora rápido, o bastante para me dar nascimento. Então, eles só se encontraram uma vez para dar nascimento. Aqui começa a se revelar da onde o Isaias Caminho vem. E, depois, eles têm esse distanciamento. Uma crise violenta do sexo fizera esquecer os votos de seu sacerdócio. Então, era realmente um padre. Vencera a sua vontade, mas, passada ela, viera, com arrependimento da quebra do seu voto, a dor inqualificável de não poder confessar a sua paternidade. Ele amou-me sempre. Talvez me quisesse mais por causa das condições que envolviam o meu nascimento. Em público, olhava-me de suas laio, media as carícias, esforçava-se por fazê-las banais. Em casa, porém, quando não havia testemunhas, beijava-me e afagava-me com transporte. Transporte aqui é que você é transportado pela sua paixão, né? Então, arrebatamento. Ele temia o murmúrio, temia dar-lhe força com os atos ou palavras públicas. Entretanto, toda a redondeza quase seria capaz de atestar em papel timbrado a minha filiação. Vinha o chá. Nós ficávamos a tomá-lo e, ao menor ruído, minha mãe vinha do interior da casa para saber se meu pai queria alguma coisa. Acabando o chá, eu ainda ouvia história da tia Benedita, uma preta velha antiga escrava do meu reverendo pai. Eram cândidas histórias da Europa, coisas delicadas de paixões de príncipes e pastoras formosas que a sua imaginação selvagem transformava ou enxertava com combates de gênios maus, com malefícios de feiticeiras, toda uma ronda de forças poderosas inimigas da vida feliz dos homens. Tal fora a minha infância, que nas dobras da saudade, aquela tarde carregada de cogitações vitais à minha vida, me vinha trazendo à memória com uma nitidez assombrosa. Cansado de olhar a rua e de pensar, descia ao pavimento térreo, a sala de jantar onde o coronel Figueira e o senhor Laje da Silva conversavam. Mal entrara, prazenteiramente, este exclamou, Oh, doutor! Oh, doutor! Essa escrava do pai dele, que contava essas histórias, né? A tia Benedita, ela me lembra muito a tia Anastácia. Lembre-se que o Monteiro Lobato, ele vai fazer um livro chamado Histórias de Tia Anastácia, eu acho que é só história, não é Serões, eu acho que é Serões de Dona Benta, História de Tia Anastácia. Mas isso você encontra facilmente. Mas o interessante é ver como as histórias da tia Anastácia, ela tem mais esse cunho ingênuo, esse cunho do fantástico, às vezes tem umas coisas sem pé nem cabeça, porque o Monteiro Lobato teve esse cuidado de colocar nos lábios da tia Anastácia os mitos populares, né? E os mitos populares, às vezes, tem umas coisas meio estranhas, né? Umas coisas meio toscas, assim, mas tem aquele gosto do popular, né? Se você, não sei se os seus pais já contaram pra você, por exemplo, as histórias do Pedro Malazarte, né? Que são histórias, assim, pitorescas, né? Mexe com coisas, assim, mais superficiais, sei lá. E aí no Monteiro Lobato, daí tem as histórias da Dona Benta, que é pra ser uma coisa pra puxar as crianças mais pra alta cultura, né? Então, você tem lá as aventuras, por exemplo, com Hércules, mitologia grega, as aventuras do Peter Pan, né? A alta cultura que deve ser atingida também. Então, parece que, mais ou menos, o Isaías tinha as duas coisas, né? Uma com a tia, por um lado, a tia Benedita, e por outro lado, o pai dele, que, obviamente, era culto, não só por gosto, né? Ele era um reverendo, um padre, naquela época, era um homem culto, na verdade, é pra ser assim, né?